Esse foi o campeão, 9 a 10 do Asa Branca, 13 anos né Zé? Muitos anos, 10 anos de Asa Branca, muitos anos são Asa Branca, né? Antes que o meu irmão inteiro, eu vou lá. Ah, desculpa Zé, estou igual o Faustão, nós do Padre. Olha, eu falei do Asa Branca porque foi onde eu conheci ele, mas ele fez muito show nesse Brasil afora, inclusive tocou o disco, o primeiro que eu me apaixonei, sou fã dele, ainda era de menor adolescente, eu tinha 14 para 16 anos de idade, o primeiro disco dele chama-se Maior 8 Machos do Brasil, aí veio o terceiro, melhorou, mais ainda, chama-se o Rei do Forró, aí veio o quarto, cada vez melhor, falar de gato, aí veio o terceiro, aí veio o quarto, aí arrequeceu mais ainda, chama-se Pirado do Forró. A People'sischia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.